Dicas do T-Games, T-Games responde, captadores, e bodes, e baixe o violão na estrada do Tarra. Hoje é a gente tomando de volta com o T-Games Responde, e o convidado, tem? Hoje tem, o T-Games Responde 184. Ah, o T-Games Responde 184? Bom, eu tô tão destreinado que eu nem sei muito o que a gente vai falar, ó. Japão, hein? Santa Helena. Japão. Japonei. Nosso patrocinador agora. É, do Rafael Rodrigues. Como ninguém vinha do Japão pra cá, ele mandou esse aqui. Esse aí não. Não, esse aqui não, você viu comigo. Ele mandou uma centena de isso. É, só que a gente põe um quilo, mas tem uns dois quilos aqui, né? Ó. Tem uns dois programas pra gente fazer. Dá pra fazer em dois, né? Pô, eu não tô comendo muito, né? Você sabe? Então, como o Pedro não tá comendo muito, dá pra fazer uns sete. Mentira, eu vou comer tudo. O Pedro tá fazendo uma... Uma diet. É, mas também nem um pouquinho é bom. Tem uma gordurinha boa. É bom, é muito bom. Ó. Meio japonês, meu. Já tem até um risquinho. Tecnologia. Ah, e também temos a coca aqui, ó. O Pedro vem chacoalhando desde a casa dele. Mano, você viu o sommelier de coca? Não. Tem. Mano, putz, não. O cara chega assim, chega um garçom e o cara tem um cálice e tal. Ah, vi, vi. Então o cara chega assim. Abre a tampinha. Tem aquelas cocas com gosto de ferro, todo mundo sabe, né? Bom, eu vou tomar essa coca, já falou pra eu tomar. O ministro, eu comi uns doce. É, realmente. Mandar um beijo pra dona Laura e um tequila pra ela. Mandar um tequila. Pô, meu, hoje eu tava saindo, obrigado pelo tequila. Eu falei, que tequila, mano. Eu nem vi o que tinha posto essa camiseta aí. E eu nem sabia o que que é, porque eu não leio o que tá escrito na camiseta. Outro dia eu tava com uma camiseta, não vou nem falar o que tá escrito. Mas, obrigado pela tequila. Eu falei, que tequila, meu. Ela nem bebe tequila, nem bebe. Nem eu bebo, eu odeio tequila. Aí, hum. Ela tava indo pro médico, foi ver o negócio do olho. Aí, tequila, meu, não sei o que. Aí eu vi, né? Lembrei que ela tava... Aí, então, agora eu vou fazer um... Uma correção. Quero ver se ela não vai assistir esse programa. É, pena que ela não assiste, né? Ah, vai assistir. Aí, ó. Pronto. Pô, fiz dois riscos, um em cima do outro? É. Ai, que jeito. É que eu não tô chegando direito. Te amo, Laurinha. Você sabe que eu posso até... Ela sabe, né? Não precisa ficar falando. Esse negócio de ficar falando te amo, te amo, te amo, te amo. Nunca falei pra ela que eu te amo. Nunca. Falou aqui, já. Falei. Já falou aqui no programa. Falei. Falou aqui. Mas eu nunca falei, nunca tinha falado. Mas daqui falou. Falei sem querer, então. Não. A gente... Teve o maior preparo pra conseguir isso. Não lembro. Bom, e aí? Quando nós temos de bom aí de perguntas. Tem alguma pergunta? Tá nóis? Tá só com... Tá nóis? Não é que eu tô vendo um mineiro falando na pescaria? Ele exagera, né? Tá nóis? Ele fala. Nós é mineiro, uai. Nós é mineiro, uai. Nós é mineiro aqui de Minas Gerais. Minas Gerais? Aí ele fala assim. Ele tá lá assim, a isquinha faz... Aí ele... Quase. Quase. Mas é legal. O cara faz 300 mil em... Uma hora. 300 mil. Viu? Viu? Não sei. 300 mil é aquele negócio que aparece no TikTok, né? Não. Falei. Quase ninguém gostou. Não. Chegou uma hora que faltava 15 minutos, tava 200. Vamos bater 3 mil. Vamos bater 300 mil. Vamos bater 300 mil. Eu falei. Pô, faltava 15 minutos. Mano. Eram 3... Era um... Acho que era um 7... 8 e pouco. 8 e 5. Tava lá com 307 mil. Em 15 minutos ele fez 100 mil. Eu só gosto de pesca. Sem estragar muito o clima do programa, mas... Há uns programas atrás a gente comentou e até a nossa lembrou. Que a gente ia ter um Trazca Concerto novo aí. Hum... Com... É... E... E... E aí a gente ficou fora do ar um tempo, né? Você teve a viagem, depois teve aqui todo aquele programa de chuva, de internet e afins. Eu vou chegar a viajar tarde, vou chegar a tarde. E aí eu... Mandei um recado pro Filipinho, nosso Libras, nosso Cacau Show, nosso... Nosso queridão. E... E atendeu com uma voz séria, inclusive eu... Zoando ele pra caramba, como eu sempre faço, né? E ele sério, eu falei, nossa, que vozinha é essa aí? Que você tá tudo sério e tal. Foi o dia que ele tava com o... Com o Yuri, né? No hospital. E eu tinha visto o Yuri, acho que um mês antes, né? Que ele esteve aqui com a gente. Ele esteve aqui um mês atrás. É. Um mês atrás eu encontrei e a gente... Comprou uma Ibane 7 Coras e veio trazer pra regular. E a gente comentou o que ia fazer com ele, porque é um cara que... Pô, né? Tem uma história super legal. E... E o Felipe era o cara... Era o... Era o Batinho Hobby, era o Gordeu Magro, era o... O Unha em Carne, né? Era... Era praticamente aqueles irmãos genocciameses, né? É... Convívio dos dois e... Pô, tá mesmo não conhecendo... Uma coisa que me derrubou muito, assim, quando... Ah, nós também ficamos muito assistindo. Ou então, pra quem não tá sabendo, o Yuri Bastos. Ele era um... Maior... Como é que chama? Como é que chama? Low... 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 Lofi? Lofi. Ele fazia músicas low-fi no... No... Spotify? Spotify. Ele tinha um milhão de seguidores. É isso? Então, eu... Ele já tinha um público certo e vendia muito as músicas dele. Umas músicas bem legais, assim. Clima, né? Não sei. São músicas... É, a gente ia conversar com ele e tudo isso aí. Ele ia explicar pra gente como que era. Porque eu falei, pô, explica... Ele ia fazer um programa com a gente. Ele esteve aqui há um mês. E logo após, o Fico falou... Uma semana depois, ele tava super bem, porque ele já tava fazendo um tratamento. Tava muito bem, realmente. Ele tinha vindo uma época antes, ele tava branco, todo pálido. Eu falei, nossa, mano. Ele falou assim, pô, tô fazendo um tratamento, aí tá acabando, aí mais umas duas semanas acaba. Aí acabou o tratamento, ele voltou, depois de um mês, ele voltou e já tava corado. Sim. Falei, pô, mano, até quem viu você tá com essa cara de... Agora tá com cara de gente, legal. Não, agora eu tô bem, agora tá tudo certo. Isso há um mês atrás. Aí ele... Deu uma dor no pescoço. Aí ele foi. Fazer um exame lá, fizeram uma tomografia. Ele tava com um tumor no encéfalo. Dois dias depois, internou. Ele entrou em coma. Aí morreu, eu canto. Quinta-feira. Quinta-feira, quinta-feira foi o velório. Que eu fui com o Davi lá. É, eu falei dois dias antes e dois dias depois eu recebi lá. Comunicação, né, do funeral e tudo mais. Então, putz. Conversei com o pai dele. O pai dele é super legal. O cara mexe com... Ele dava muita força pro... Ele enrolava captador. Falei, como que você enrolava captador? Ele é novo. Tava lá parecendo que ele era um convidado na festa. Parecendo uma festa. Ele tava super bem. Claro que... Eu sei como que é perder um filho. A gente tenta fazer o máximo. Mas eu acho que ele já tá vindo de um tratamento de câncer muitos anos já. Acho que uns dois anos atrás. Ele tava bem diferente do que a gente vê nas fotos aí. Se vocês tiverem curiosidade, é Yuri Bastos. É lo-fi. Ele faz umas músicas muito loucas. Ele estudou na escola municipal. Ele fazia umas coisas muito loucas. Não, era um programa que eu acho que ia durar, sei lá, duas, três horas. Tanto assunto que tinha. É, ele fazia umas coisas bem loucas. Mas, infelizmente... Até o... Até o Felipe falou, cara. É uma recordação que eu gostaria de ter do meu irmão. Se tivesse conseguido fazer. Infelizmente... Mais uma vez... Aconteceu. Porque eu já tive outra experiência assim. É muito ruim também. De você... Queria registrar alguma coisa do... De alguém e de perder. De alguém e de perder. Eu... O... Você falou do Chorão, não? O Chorão... É, o Chorão... O Chorão é pior pelo seguinte. Com tanto tempo depois. Tanta coisa que surgiu na mídia. Eu nunca vi, juro. Nunca vi uma entrevista dele franca. Do Chorão que eu conhecia. Então, muitas vezes que eu pegava aí num momento muito específico. Tinha voltado de um show. Tava cansado. E aí o cara ainda tinha aquela energia de ir até o Chorão. A pista encontrar a gente. Que a gente vinha de São Paulo pra Cercas pra encontrar. E ele chegava super tarde. Pegava não sei quantos voos e tal. E a gente conversava. Ele contava muita coisa. Das coisas que tava passando. Era umas conversas bem francas mesmo. E eu tava com o equipamento. Na época eu filmava propagandas. Coisas relacionadas à marca ali. Fazia campeonatos na pista. Mas assim. Não tinha tanta interação. Não tinha nem o contato dele. O contato tinha que ser através de um monte de gente. Porque ele trocava o telefone toda semana. Então assim. Não tinha um contato próximo. E eu lamentei muito quando aconteceu. Porque eu queria. Alguns desses papos que tive com ele. Cara. Perdemos também o Antônio Carlos? Nem me fala. Não é o Antônio Carlos? Nem me fala. E o Antônio Carlos não foi uma vez. Não foi duas. Não foi três. Eu enchi o saco dele pra gravar. Quantas vezes eu falei. Ele não precisa nem tocar pra gente. É só conversar. Só conversa. Eu falei. Eu não tô com a mão. Aí ele morreu também. Tive na outra loteria. Lá em Moema. Vai ficar gravado pra mim. Infelizmente. Você gravou? Não. Vai ficar gravado pra mim. A cena que eu vi dele passando as coisas pro Delford. Nossa. Depois você chegou e ele falou. Põe a mão nas minhas costas. E sente eu tocando assim. Agora sente eu tocando a corda assim. Agora sente como relaxa. Sente como contrai. A coisa era tão técnica. Que mexia com a estrutura física dele tocando. Não. Ele tinha umas coisas. Bem lembrado, né? O Ronaldo Páscoa teve aula contra o Carlos. Ele era um super professor. Ele ensinava a expressão do violão. Você tinha que tirar a expressão do violão. Não a impressão. Não a impressionar ninguém. Você tinha que mostrar uma expressão. Expressar o sentimento no violão. E não impressionar. Apesar que ele tocando normal, ele impressionava. Mas o mais importante pra ele é a expressão. Não o impressionismo. É o expressionismo. Mas uma coisa que eu, antes de conhecer ele, eu nunca vou esquecer. É a exigência. Nossa. De pegar o violão, olhar e falar. Não, obrigado. E de se interessar por um e falar. Deixa eu ver. E aí não para mais de tocar. É. Quando você pegou um violão assim. Isso é muito legal. Vou dar uma olhadinha nesse violão, Edir. Legal. É que legal. Olha esse violão, Edir. Mas aí acabou. Ele ficava tocando o hipertório inteiro. É. Você pegou um... Acho que ele nunca vai ser suficiente. Os nossos registros pra ninguém, sabe? Perdemos ele. Perdemos o... Você fez o chorão. É. Que de vinil. Ele entrou no hospital. Eu tava pra gravar com ele. Tudo. E ele não saiu do hospital. E por terês também foi. Quem? Quem de vinil. Ah, o que de vinil também? Nossa. O que de vinil foi sim. Ele foi sim. Quando ele montou a banda. Ele era diretor artístico da Continental. Em 78. Ele, o trincão, o cabatera. Vou falar. Ele não sabia tocar batera. Eles montaram uma banda. Mas eu... Mas eu ouvi uma... Não, mas eu ouvi uma história... Muito boa. Sabe aquele músico que tava com um problema de coluna, que ele operou? Acho que é Sandro Raip. Sandro Raip. Sandro Raip. E eu ouvi uma entrevista dele, ele comentando... Que tinha um músico lá na banda, e tocava com o Dominguinhos. E o cara era ruim, errava tudo, errava tudo, errava tudo. Eu ouvi. E aí ele chegou um dia com o Dominguinhos e falou... Dominguinhos, sabe o fulano? Sei, sei, hahaha, sei. Então, ele é ruim, né? Ele erra tudo, erra, hahaha. Ele erra tudo, não sei o que e tal. É, mas... Ah, você não acha que a gente via... Não, não. Ele toca mal, mas ele precisa. Putz. Aí ele falou assim... Aí o Sandro, que é um músico... Não precisa falar. Nunca mais. Aí ele entendeu. Ele precisa. Acabou. Ele precisa. Acabou. E o Dominguinhos era um cara de coração. Era, não. O Sandro é um cara, mas o Sandro é... Já fiz umas loucuras pra ele, né? Sabe aquela mulher que trabalha na tarde, a Claudete Troiano, me fala... Não, é uma atriz, não sei o que. Ela lá, é um beijo Leila Lopes. Quanto tempo que eu... Aí o cara fala assim, é quanto tempo que ela morreu. Ela morreu. Tá que nem nós aqui agora. Não, mas o Sandro levava o instrumento lá, né? Sempre eu comei as coisas pra ele. Aí... Um dia ele levou a Jane. Ele tinha uma Jane floral, mano. Aí ele falou assim, eu quero tirar essa... Eu quero tentar... Se eu tiver, dessa vez não erramos, infelizmente, tá? É. E faz tempo, em 2013. 23 de junho de 2013. Em 2013? Em 2013? Não. Não, não. Não, não. Dominguinhos. Fake News. Com Dominguinhos. É, Dominguinhos. José Domingos... Não, não é possível. De Moraes. Em 2013. Conhecido como Dominguinhos, foi um instrumentista, cantor e compositor brasileiro. Exímio sanfoneiro. Teve como mestre nomes como o Luiz Gonzaga, óbvio, né? Orlando Silveira. Mas ele morreu. Teve em sua formação musical influências do Baião, Bossa Nova, Choro, Forró. Mas não pode ter morrido em 2013. Chote. Nascido em 12 de fevereiro de 41, além de ser aquariano. Nasceu no ano dos meus pais. Meu pai e minha mãe nasceram em 41. Em Garanhuns, Pernambuco, faleceu. 23 de julho de 2013. Nossa, faz 10 anos que ele morreu. Pra gente ele tá vivo ainda. Um abraço aí, viu, Dominguinhos? Como dizia Claudete Troiano. Um abraço aí. Nossa, mas aquela matéria que eu vi parecia que foi atual. Parece que foi ontem, exatamente. Vê. Nossa, ainda falei, pô, não morreu, né? Nossa, que bom. Se eu diga, eu vou te falar, tem muita gente. É, bom, nós estamos bem, estamos bem também, igual aí. É que nós estamos querendo imitar a Claudete. É. É, eu mantenho muita gente vivo, viu, até hoje. Gente que eu não tenho muito contato, eu mantenho vivo o máximo possível. É. Mas vamos começar que tá acabando? Bom, vamos começar que tá acabando. Faz umas perguntas aí pra gente resolver e passar pra nossa parte animada. A gente vai ficar devendo muito aqui. Vai, vamos fazer essas perguntas. Bom, eu vou pegar o seguinte. Direto do túnel do tempo. Perguntas que ficaram lá atrás, que a gente acabou não respondendo. Porque mandaram 3, 4 perguntas cada uma. Eu falei, não, próximo a gente... Começando aqui com o nosso amigo Tio Play, que a gente teve entrevista com o conterrâneo dele lá, né? Guilherme Scalzitti. Bem legal. Scalzitti quer fazer outro. Deixa eu proibir isso que eu não diria. Tio Gays, você já usou manta térmica para descolagens? Olha que trembão. Manta? É. O que é isso? Manta térmica. É uma manta que você põe... Liga, acho que... Acho que é elétrica e você vê ela, skate e você... Legal, né? Faz barulho legal pra caramba. Pra fazer compressa no corpo, alguma coisa? Acho que é, deve ser manta térmica. É, é. Isso mesmo. Tem gente que usa em fisioterapia, é verdade. É uma boa ideia. Eu tenho um soprador, né? É bom porque já queima, já arranca o verniz, já estoura tudo, arrebenta. Fui fazendo um violão assim, tá? Um bonitinho. Um cabarete, puf! Uma queimada no verniz, eu falei, pô... Claro que depois eu dei um super trato, que até o cara falou, mostra como ficou linda a ponte. Não, aquele verniz tava muito podre e tal. Eu dei uma asparo, tirei e dei uma... Só inserei. Nossa, ficou muito mais bonito, falei assim, então. Claro, pô. Mal sabe ele que eu tinha quase tacado fogo no violão dele. Mas ficou perfeito. Graças a Deus, né? Quando acontece isso, eu tenho um auxiliar que é Deus. Ele que faz... A mão de Deus. A mão de Deus, faz dar tudo correr bem. Ó, mais uma aqui do Felipe de Josef. Ah, tá tudo no conto, hein? O To Play, ainda é o To Play. Boa semana para todos vocês. Só para dizer o seguinte. Vocês precisam sortear uma viagem à Tiga Islândia. Não, o Tochel vai passar. Uma viagem. É verdade. Aliás, não vou falar para vocês. Eu fui lá, fiz uma viagem. Meu Deus. Eu achei uns instrumentos ali. Que estão vendendo aí no mercado. 25, 20 mil reais. Eu achei autor, 3. Achei, nossa, um monte. Achei um violão argentino. Rafael. Galã. De 1928. Achei um set de boca, de 1930. Tentei pouco. Um Yamaha, 12 cordas. Japão. Aquele APX, pequeno. 12 cordas. Japão. Raríssimo. E outras coisitas, nossa. Se alguém tiver interessado em fazer uma visita lá. Mas é visitar para comprar. Pedido mínimo de 10 mil. Tem que levar alguma coisa de 10 mil, pelo menos. Aí pode ir ao que quiser. O que quiser. E agora à noite lá, até às 11 eu fico esperando. Para ganhar esses 10 pauzinhos. Não, mas eu vou vender caro. Ó. Mostrei. Mostrou. Então, ó. A gente descascou ele ao vivo? Aliás, já descascou mais ainda. Olha que bonito, hein? Esse daqui, mano, eu vou te falar. Ele é inteirinho maciço. Mas é a lateral que você raspou? Você não tirou? Não, não deixei ainda. Ah, não dá. Eu estou com muita coisa. Ah, bom. Mas vai, né? Vou raspar. Vou raspar tudo. Isso aí vai ficar. Você deu uma raspadinha ali. Acho que eu vou passar. Vou mostrar para o cara que estava interessado. Você fez aqui ao vivo? Não, isso aqui não. Aqui. Eu dei uma raspadinha no lugar aqui do carro. Eu só fiz um... Eu falei, ó. Se eu vendo, isso aqui é bom. Eu não dei qual a unha. Eu vi um meme do cara falando assim... Cientistas da NASA alegam que quase conseguiram tirar uma paleta de dentro de um violão. É, porque tem umas que ficam... Se ficam encalacradas, não saem mais. Ó, e o Emanuel tinha mandado quatro. Eu li acho que duas aqui. Ou uma. Qual é o nome? O Yuri Emanuel. É que eles ficam mudando o nome. Eu tenho quase certeza aqui de novo que é o Yuri lá da Austrália. Sabe? Eles ficam enganando a gente. É, para quem está chegando agora. Nós temos clientes, não. Não, clientes não. Assistam. Assistam. Japão, Estados Unidos. Alemanha, França, Portugal, para caramba. Canadá, Estados Unidos. E do Brasil também. Mercosul. Mercosul, acho que nunca veio, né? Uma galerinha aí, Argentina, Paraguai. Não, né? Não gosta da gente. Agora eu falei do Rafael Galan. Os argentinos vão saber. Os argentinos... É um violão argentino desde 1914 que eles fabricam. Esse meio é de 1928. Há quase certeza que a gente não respondeu. Isso é só 3.500 dólares, né? Se alguém estiver interessando. Do Yuri, tá? Fala, galerinha. Como estão por aí? Tudo bem. Gostaria de saber como funciona o aterramento no violão de nylon. A gente respondeu essa. Que ferramento? Aterramento no violão de nylon. Ai, caramba. A gente respondeu essa? Não respondi. Tá. Então vou te responder. Estou esquecendo de pôr as perguntas do dia certo para dar tempo de sair do programa. Abraços. É isso aí. E a gente vai administrando. Já tem duas semanas. O aterramento no nylon é impossível. Quase. Geralmente eu faço o aterramento nas três cordas de cima. Que tem um pouco de metal. Porém, o problema mesmo é no captador. Eu faço o aterramento no próprio captador. Quando ele tem vão, né? Porque às vezes o captador entra lá de um jeito que você não consegue nem tirar. Porque a madeira dá uma encolidinha. Não tem mais como tirar o captador. Mas às vezes eu ponho uma blindagem por cima dele. Quando ele sai eu envolvo ele no cobre todinho. E fica pensando naqueles fichos não dourados. Aí faço ele vir, passo ele por baixo e ponho na dele. Acabou, já está mudo. Porque às vezes ele encosta na ponte. Uma parte encosta na ponte. E dá um... Você põe a mão na ponte de madeira. Vai... Dá mais barulho. Eu falo, pô... Madeira? É porque está úmida. Então ela transmite uma certa quantidade de energia. Então, a gente... Eu envolvo ele no cobre. Põe lá dentro. Pelo menos diminui muito, muito, muito. Mas é difícil. Geralmente eu faço o aterramento nas três cordas de cima. Você põe uma chapinha de cobre. Puxa um fiozinho. Enfio lá dentro. No buraquinho ou na corda mesmo? Você faz um furinho para baixo. E já puxa o fio para dentro. Põe uma chapinha de cobre atrás. Com os três furinhos e cola. Aí as três cordas entram naquela chapinha de cobre. Com o terra lá dentro. Aí você liga o terra no captador. Lá no... No pré. Mas é difícil. Mas geralmente é o problema do captador. Porque quando dá barulho, porque o captador quebrou. Mas é preferível você fazer a blindagem do captador primeiro. Ver se vai caber dentro do... E não adianta fazer camada grande. É uma... O captador está aqui. Põe ela faceando de um lado. Dobra e... Quando muito, outra lateral. Porque às vezes nem entra com o... Se você fizer o aterramento das duas laterais. Fechar ele. Ele não entra de volta no buraco. Ele tem que entrar folgado. Não pode entrar forçado. O celular está enlouquecido aqui agora. É... Apertou o botão errado, né? Ah, sei lá o que acontece. Vê se engano uma aspirada aqui. Parece que alguém incorpore ele aqui. Toma conta. Deve ser a... Bom, mas o mundo reduziu um celular. Inteligência artificial deve ser. Você fica abrindo um... Você tem um computador que serve isso também. Com não sei quantos mil gigabytes. Eu não sei nem o que mais. Outra do Yuri aqui. O Tiguis falou de um violão de nylon que ele ajustou o ângulo do braço. Lixando as primeiras casas do fretboard. Fala um pouco mais sobre isso. E não vejo muita gente no Brasil, pelo menos no YouTube. Fazer essa correção descolando o braço e lixando entre a cavidade do braço e o corpo. Em inglês eles chamam de neck reset. Valeu. Sim. Então, isso aí é pra quem gosta de trabalho, né? Eu gosto de serviço. Eu gosto de dor de cabeça, né? Quem gosta de trabalho faz isso. Descola o braço. É o certo. Não vou nem discutir. Só que... E outra, eu vi, eu estava olhando o violão do Yamandu. Mano. O violão dele aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Meu, é dessa altura aqui. Porque eu acho que... Não sei, mas talvez o homem tenha dado errado. E o cara teve que levantar também e calçou pra vir pra trás. Mas o que eu faço, geralmente... O certo é, como ele falou, solta aqui, descola, come aqui por dentro e dá uma inclinação. Mas daí a escala vai ficar... Ou você vai ter que pôr um estimentozinho, porque vai levantar a bundinha dela. Sim. Sendo que... O Oveixo, por exemplo, nos anos 70... Acho que eu já falei sobre isso. Quando ele chega aqui, ó. O Oveixo vem retinho. E quando ele chega em cima do campo, ele afunda. Ele vem reto e no fundo ele faz... Aí não tá certo. E quando você vem pra cá, já é mais... É dificultoso mesmo, então... Não vai mudar muita coisa. Não tem um canto aí. Você vai ter que sofrer um pouco pra vir aqui. Então... Ele já faz pra dentro pra não tá certo. E não tá certo, mas você põe a corda grudadinha. Porque a corda, quando você bate aqui... Ela vibra. E ela tá certo aqui. Não é aqui. Ela tá certo aqui. Ela bate aqui, vai... Quanto que eu gostei desse violão, meu irmão? Tá pegando gosto. Hã? Tá pegando gosto. Esse violão aí vai ser... Monstro. É uma coisa engraçada. Eu acho o Oveixo um tremendo instrumento. Eu não sei porque ele não é padrão. E esse aí é padrão. Como assim? Não é padrão o quê? É, não é o padrão do violão. O padrão do violão é esse aí. Caixa quadrada. Ah, mas é que eles fizeram... Não, mas se você for analisar friamente, os violões antigos eram redondos. O fundo. Tipo a laúdia. Ah, sim. O bandolim. Era o redondo. O redondo, porque é pra dar um... O som bater e voltar pra boca. Eu não sei porque o violão não foi pra esse... Porque segundo o Lutier que eu conheci, o fundo é só pra refletir o som pra fora. E é reto. Então ele pode dar uma dissipada no chão, inclusive. Agora, quando ele é redondo, o som bate e volta, né? Sei lá. Talvez... O Oveixo é uma tecnologia muito top. Eu acho que o Oveixo devia ser padrão, mas tudo bem. Ah, agora o teu Oveixo não é. Eu gostava de Oveixo. Qualquer dia eu arrumo aí um xingue, ninguém. Principalmente porque eu tava na moda, né, meu? Quem não tinha Oveixo não tinha violão. Como quem não tinha o 7-8, se não era violão, não tinha violão. Quem não tinha... Tá com a mini, não tinha violão. Um abraço pro SS Play to SS. Tá sempre aí com a gente. Boa noite. Seu Leonido Rex, boa noite de Gaysper. Pai, seu Leonido. E Davi. Abraço a todos. Quem, Davi? Davicinho. Miguel A. Vieira Jr. Salve, estou achando muito bonitas as guitarras novas com o braço em roasted maple. Parece que são assados para escurecer e ficam mais firmes. Você acha que esse processo daria certo em palmarfim ou outra madeira? Ou outras formas de escurecer a madeira que fica bom? Olha, meu. O palmarfim não é legal, meu. Ele sofre muito o antempera. Muda o tempo, ele muda muito. Faz frio, ele muda. Faz calor, ele muda. Ele muda muito. Não vale a pena, não. Eu parei de fazer com marfim, muitos anos. Eu fazia nos anos 80, né? O primeiro porque não tinha outra madeira. Acho que eu já falei que eu peguei um pinho de exportação. Eu comprei umas ripas lá. Nossa, que madeira, meu. Exportação recusada. Porque já acharam que aquilo estava um lixo. Porque tinha uns nozinhos ali, uns nozinhos ali. Não quero, não quero. Mas tinha uma pia lá. Aí eu escolhi umas 20 ripas e levei tudo em casa. Um sarrafo assim, ó. Mano, era o tamanho do braço. Certinho. Assim, ó. E virou todo o braço. Essa largura, nessa russura. Um cadarzinho assim, ó. Assim, ó. Exatamente. Uma polegada em... Era uma polegada. Porque as medidas, peraí, tem que ser uma polegada em polegada. É. Era uma polegada por três. Um sete e meio. Nossa, mano. Que madeira, meu. Eu tenho uns braços que eu fiz com ela. Muito top. Madeira não mexe. Não se mexe. Seca pra caramba. Mas nunca mais, né? Exportação recusada. Esse é uma figura. Quem? Benerzinho. Quem? Benerzinho. Benerzinho? Fala lá, meus amigos, peraí, cheguei. Atualização sobre a saga da Ibanez Gen 7, BSB, do Benerzinho. Episódio 4, enfim. O captador do braço voltou a funcionar normal. O fio estava solto. Caca, caca, risada pra caramba. Pra quem é esse cara? É um que... Ele fala da saga da guitarra dele faz um tempão já. Esse é o seguinte? Oi? Não. Ele já mandou um documentário. Esse já... Ele é lá de Olinda, Pernambuco. Falou sobre ele. Já está na parte 3 da saga aqui. Descobri um detalhe novo. Um carinha postou um vídeo sobre um amigo dele, que há um tempo atrás tinha tido um prejuízo, como a Gen 7, BSB, que o Luthier apagou o número de série de trás do Redstock. E logo eu pensei, é muita coincidência. Só pode ser esse exemplar que eu estou nas mãos. Eu sou muito azarado ou muito sortudo por conseguir uma guitarra que gira em torno de 12K, 30K de reais. Estou pensando agora o que fazer. Não parafinei os CAPs ainda. Sabe dos CAPs que perguntou de parafinar? Pô, mas é o Urbanis? De verdade, Japão? Não, não convém você fazer isso, porque os captadores de imago, há muitos anos já vêm parafinar. Não precisa parafinar. O parafinamento era para evitar microfonias. Se ele está dando microfonia nos imagos, se é que é um imago, é porque você está usando muita distorção e muito compressor, junto com compressor, com overdrive, com distorção, com fuso, alguma coisa que está puxando muito som, que não precisa chegar tanto, porque os captadores todos já são parafinados, não precisa parafinar. Inclusive, o captador já entra num negócio, já sai com a... Ele já vem parafinado desde o primeiro fio. Ele vai recebendo já as parafinas, bem lá. Conforme ele está entrando, já está parafinado. Outra tecnologia, não tem como. Se esses captadores são perfeitos hoje, qualquer captador hoje já é parafinado. Qualquer que eu digo, bom, captador, tipo, demais, ou se tem uma olhada, todos já vêm parafinados. E se você está afim de parafinar, acha que vai mudar alguma coisa, você tem que tirar aquela fita preta. Você vai tirar, vai quebrar o captador. Eu garanto para você. Tem umas armadilhas ali. Você tira a primeira camada, tudo bem. Mas quando você chega na bobina, o ex-centro você tira as bobinas e parafinar as bobinas. Separadas. Ou você vai querer parafinar tudo, porque as microfonias às vezes estão no ímã que está solto. Então convém, você, de qualquer forma, você tem que tirar aquela primeira fita que está em cima. Tira aquela primeira fita, você compra essa fita da Gibson mesmo, que é uma fita super top, é de pano. Aí você pega uma vela e vai jogando no ímã e na bobina, no cantinho dele, assim, sabe? O captador está com as bobinas aqui, né? Vamos supor. Aí o ímã fica lá embaixo. Você tem que pegar a parafina, derreter a vela e fazer com que ela entre lá dentro do ímã. Se o ímã parar de vibrar, já vai melhorar muito a microfonia. Às vezes é o ímã que está solto. Agora, para evitar de você parafinar, o que eu faço? Geralmente, eu usava a seladora. Eu pegava um pincel, deixava o captador deitado assim, e deixava ele escorrer por dentro do ímã e as bobinas. Então, a bobina ficava fixa no ímã e o ímã ficava fixo na lata, pela seladora, que é uma coisa... Mas o que pode acontecer é você limpar com um tiner, se acontecer qualquer coisa. Só que você não pode botar na bobina, porque a bobina derrete o esmalte e entra em culto, perdura os casos. De qualquer forma, para afinar ou invernizar o captador, é meio arriscado. Não convém. A não ser que você use também a seladora é perigosa. Você pode usar o veniz e esmalte. Aí tudo bem. Diluer com água rás, que não consegue tirar o cobre do fio. Aí você pode fazer com água rás e veniz e esmalte. Aí vai demorar tipo umas três semanas para secar. Se você tiver paciência, espera. Mas é sempre complicado. E não precisa, porque já vem pronto. Eu vi no meio dessa semana que era essa imagem aqui assim. Dizendo assim, meu primeiro instrumento. Então. Corta baixa. Meu primeiro instrumento, mais ou menos. Mas esse aqui tem uma vantagem, você pode mudar o ângulo. É, você pode fazer. Nossa, cuidado. Cuidado com as farpas, não com o violão. Tem uma alavanca aqui. Não é que está solto aqui. Ah, tá. Então, quando o cara faz aqui do encolher, é aqui, ó. Você come aqui por dentro, ele dá uma inclinação. Mas esse aqui, ó. É um encolhimento espontâneo. Quando ele encosta tudo, ele já vai ficar ruim. Ele não vai ficar bom nunca. O pior, né? Já está afundando o tampo também, com a pressão. Nossa. Ah, meu, é. Então. Esse aqui é do amigo meu? Ele chegou com o violão aqui. Se ele tivesse falado, eu estou levando um violão rei, eu falei, não é nem rei. Isso aqui eu acho que é. Sei lá o que é isso. Ah, eu sei o que é. É um Janine. Janine chinês. Tá bom. Ou seja. É um rei. Esse daqui são aqueles violões que vocês podem não acreditar, mas lá na China ele custa 10 dólares. Aí os caras vão pra lá, vão importar uns instrumentos chineses, eu falei, vai ser aí de 10 dólares, vou comprar 100, vou gastar mil dólares. Ao invés de comprar de um que custa 200 dólares, que é muito, gastar uns 20 mil, trazer uns 10. É. Não sei. Pergunta do nosso patrocinador aqui, Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues? É. O nosso patrocinador. Exatamente. Mestre, gostaria de saber se você já fez alguma ligação de captadores singles ligados em série, vi um vídeo e achei bem legal. Uma simples Stratocaster pode ser um canivete suíço. Ah, Janinei e uma nova leva de amendoins, dessa vez do Brasil mesmo. Já que não conheço ninguém viajando para o Brasil agora, abraço e boa semana a todos. Tá aí, ó. A nova remessa que ele mandou. Já chegou, já tá acabando. Ele é o nosso patrocinador, né? Então, ó. É o Mastrips? Desculpa, hein? Tatô. O cara roubou seu posto. Tá por aí pra trás, hein? Então, eu vi a matéria que ele mandou pra mim. Nossa, mano. Muito legal. Eu vou fazer isso. você sabe explicar isso de Chopetão? Não, agora não. Não, eu vi a matéria que você mandou pra mim hoje, né? Hoje de manhã? Não, você viu agora, mas faz tempo já. Faz tempo? Não. É que você falou, eu mandei uma mensagem, aí eu fui ver. que a gente vai combinar o programa? Eu mandei alguma coisa, eu falei, nem vi, mas eu fui vendo. Então, e é um som muito legal. Então, eu não sei que tipo de chave que ele usou pra fazer aquilo. Na chave comum, acho que não dá. Eu vou pensar. Porque na chave 2 e na 4, ele ligava os dois em série. Era sozinho, em série, sozinho, em série, cada um em série com cada um. Eu vou pensar como é que é. Porque tem que dar uma invertida na fase. É muito difícil. Uma chave comum não dá, não. Tem que ser uma mega switch. ou uma super switch. Porque tem mais opções. Você tem que mudar todo o sistema. Tem que mudar o terno como positivo de um pra... Porque ele tá assim. Não. Ele tá assim. Esse com esse. Então ele fica assim. O que você tem que fazer? Você tem que soltar esse fio e ligar esse fio aqui pra ficar assim. E esse aqui tem que ir lá. Se o cara quiser só em série, tudo bem. Mas na chave que é problema. Numa chave simples não tem como. Porque tem que sair do... Um tem que sair do terra. Quer dizer, os dois tem que sair do terra. Um terra tem que ir pro... Um terra vai pro centro. E o positivo vem para o terra. E o outro terra vai pra coisa. Não é muito complicado não. É só virar um terra. Mas e a outra chave? Eu vou dar uma pensada. É que eu... Nunca pensei. Estou acostumado a fazer os tradicionais, mas... Vou pensar. Mas não é tão... Não é muito complicado não. Eu só ia ver ter um fio. Só que o terra tem que sair do terra. Um terra tem que sair do terra. Deixa o terra, passa o terra, passa o... Ah, não. Não pega o... Acho que dá pra fazer sim. Com uma mega switch. Ou super switch. Comentário aqui do Tio Play. Skaozit. A bancada mais cara de Goiás. KKKKK. Por que? O que que tava nela? Por causa da... Acho que da... Dos instrumentos, né? Das ferramentas. Ele investe em tecnologia, né? Ele tem, meu. Ele investe muito. Só entra a máquina. Tem essa também. É, lá ele pegou uma... Uma Ibanz, ah, meu. Nossa, meu. Animal. Ele manda uma mensagem pra mim. Tiago CPD. Alguém que liga pra mim. Tiago CPD. Olha que coincidência. Agora eu sou PCD. Salve G3. Per, Davi e Tigueis. O que é PCD? Já te explico. Mestre Tigueis. Estou com problema na minha streamer. Modelo Despo. Mesmo modelo que o Damien mostrou em um vídeo. Salve engano na cor vermelha. Onde resíduo não tem no TIE. Então, resolvi me aventurar e testar meu quase nenhum conhecimento fazendo a retífica dos trastes e regulagem geral. A retífica ficou aceitável, pois praticamente sumiu o trastejamento. Contudo, a corda me não está afinando bem e ficando sem tensão. Após estudar e analisar melhor, identifiquei que a bucha do pivô do cordal, tailpiece, barra, stop bar, está inclinado para o lado do braço. Suponho que a madeira cedeu. O que eu poderia fazer para corrigir esse problema? Desde já agradeço pela atenção. Um forte abraço a todos do sertão de Pajeú, Pernambuco. Pernambuco está dominado, hein? Eu já fui para lá mesmo. Fui lá, não sei lá quanto tempo faz. Você sabe a coincidência? Sábado eu comentei com um amigo meu na pista, que é o Perna, de Pernambuco, que é um cara de BMX. E eu falei, cara, ultimamente acho que eu tenho mais amigo pernambucano do que baiano. Era para ter muito mais baiano em São Paulo. Ele falou, não, eu não tenho a mesma percepção não. Conheço meus parentes aqui e eu conheço muito mais baiano. E ultimamente eu tenho conhecido mais... Lá em Viúna tem muito pernambucano. Eu conheci um povo de Pernambuco, é muito legal. É muito legal. Bom, primeiro que se está cedendo... É, um certo é tampar e abrir um buraco novo. Porém, se você errar, você vai... Essa é uma droga, vai ser uma desgraça. Então, o que eu vou falar, eu acho assim. Você tem que ver o quanto cedeu, se ele cedeu só a madeira ou se ele quebrou a madeira para dentro. Se ele quebrou a madeira para dentro, primeiro você tem que botar a madeira... Você põe a madeira mais para fora, enche de cola e põe ela para dentro para colar. Aí ela vai ficar colada, bate ela para voltar e ele voltou. Aí você vê o quanto o buraco está assim. Vamos supor que eu estava aqui assim. Isso aqui cedeu. Então, atrás ficou uma folga de, sei lá, um milímetro e meio. O que você tem que fazer? Puxar o pivô para trás e enfiar uma coisa com um milímetro e meio na frente para manter o lugar certo. Já aproveitando, geralmente eu faço duas, três folhinhas na frente do pivô. Só que eu tenho que fazer uma curtinha, porque o buraco está assim, né? Você tem que fazer uma pequena, uma um pouquinho maior e uma maior ainda. Para fazer a curvinha e você apoiar toda. Se você fizer só na frente, ela vai afundar do mesmo jeito. Você tem que fazer uma pequenininha, uma maior, outra maior. Três lâminas de madeira. Aí cola, depois você põe o pivô, depois que estiver sequinho. Põe o pivô e bate que ele vai conseguir voltar para trás. Voltar e já colado, ela fica perfeita na madeira colada. Agora, se você botar só a madeira, fica bom por um tempo, mas vai acender de novo. Então, põe as três madeirinhas. Você usa o pivô de guia. Põe o pivô e vê como é que está. Tá, tá dando. Aí você, falta a última folha, põe, cola a primeira, a segunda. Na terceira, você põe o pivô, encosta e faz ela colar ali. Só faz ela colar, mas não põe o pivô, senão vai colar o pivô. Aí, depois que você encostou lá, você põe a cola do lado para descer. Desceu, deixa secar. Deixa o pivô em cima só para manter ela encostada. Depois que eu terminar, você tira o pedaço que está sobrando. Martelou, pá, já fica para trás, gatinho. Não é muito simples fazer isso não, tá bem complicado. É. Mas vai aí, vai que vai dar certo. Vai por aí. Escalzente Luthier. Quero uma parte dois. Trinta minutos é muito pouco. Puts, pouco. Não deu nem para a gente conversar. E aí, quem mais? Quem mais? Deixa eu ver se eu paro agora. Deixa eu ver se eu paro agora para chamar o nosso convidado. Achamos o nosso convidado. Está na hora. Melhor, vai. Quero ver quem é o convidado. Tem uma rapidinha aqui. Do nosso doutor. Quem? Nosso doutor, Guilherme Quintão. Putz. Sabe nosso real mato? Ele sumiu, hein? Não, tá aí. Ele tá sempre falando pra gente. Tá, tá. Sempre manda aí, cara. Eu que não lembro. Ele mandou o seguinte. Boa noite, mestre. Espera e Tigueis. Passando para dar parabéns ao Per pela impressionante recuperação do joelho com tratamento conservador. Exatamente. O cara que conheci andando com um auxiliar de marcha e hoje levanta uma quantidade enorme de peso com exercícios dificílimos. Um grande abraço aos amigos. Então aproveitar esse comentário do Guilherme Quintão pra fortalecer meu agradecimento ao SET, SP, que é pessoal da Unifesp, né? Centro de Trauma Ortopédico. Que trabalha com esporte. Então, sabe que fui agraciado em ser tratado por profissionais ligados diretamente ao esporte, esporte olímpico, esporte de alta performance. Recentemente, pra quem me acompanha lá, os dois que me acompanham no Instagram, viram que eu agora estou integrando ali na medicina esportiva, né? Fui acolhido pela medicina esportiva, que é um grupo multidisciplinar ali que vai cuidar de mim. Então eu tenho meu projeto Atleta 2024. Ou processo, ou, né? Ou para atleta 2024, vamos dizer assim. É, porque eu agora sou PCD, né? Agora sou pessoa com deficiência, em função dessa lesão que eu tive. Não, não foi efeito cirúrgico, né? É o que o doutor falou aqui. Eu estou fazendo um tratamento conservador, que é a fisioterapia, que é incrível. Agradecer muito aos profissionais que cuidam de mim lá. Todos os meus físios lá, né? O Brunão, o doutor Fernando, o doutor Juan, agora o doutor Caio, a fera também. E agora, o doutor Alice, que está cuidando de mim nessa parte aí toda de atleta mesmo, de fazer os testes, colocar a dieta certinho. Então, eu quero ter um comportamento daqui para frente de atleta, né? Independente do que eu vá fazer para frente. Muito bom. E estão me ajudando demais nisso. Então, o agradecimento, assim, é... E é o doutor também, né? Que ele realmente me conheceu. Bem galinha. Eu estava usando stand-up para andar de skate, né? Mesmo assim, você andava, né? Caiu, né? É. Fui para cima, né? E continuou. Então, assim... Como eu não tive... Passou muito tempo, eu não tive a oportunidade de fazer a cirurgia. Então, eu contribuí também como um caso dentro do SET. Que o caso que tinha... Não era nem próximo do meu, né? Era um senhor vinte anos mais velho, que não tinha... Que não tinha nenhum histórico de esporte, não tinha nada disso. Então, o meu caso realmente vai entrar como um caso. E um caso de sucesso, né? Porque eu perdi mais de cinquenta por cento da musculatura da coxa. Eu rampi dois, tem dois e meio. Tem dois completos e cinquenta por cento do vasto lateral. Sobrou pouco. Tanto que meus exames têm acusado aí que uma perna em relação a outra era trinta por cento da outra. Mas, como o doutor falou, né? Trinta por cento da outra... Mas eu já até apostei lá que até o final do ano eu cheguei a um ponto cinco do meu peso. Ou seja... Fazer agachamento e terra com cento e cinquenta quilos. Já estou fazendo com cento e quarenta. Agora, deu uma corrigidinha para melhorar a mobilidade. Estava ruim. Estava agachando meio xoxo. Aí já estou agachando um pouquinho mais profissionalmente. Dentro do possível. E esses desafios é que estimulam a gente a... A ir melhorando cada vez mais, né? A gente sabe que tem regiões ali que se não tem o músculo não dá para melhorar, né? Se eu estiver aproveitando que a gente deu essa... Eu dei essa escorregada aí no tempo. Tô brincando de comer. Dá tempo a mais uma aqui, rapidinho, ó. Eu podia estar dormindo agora. É, a gente também. Ok? Eu podia estar dormindo agora. Salve, peritigues! Vai a uma dúvida rápida. Não é tão rápida assim, não, viu? Vamos ver. Tajima T635 em duas versões. Uma com escala em Maple. E uma com escala em Technical Wood. Devido a falta de informações concretas sobre Technical Wood, inclusive a gente. Boatos e mais boatos e nada confirmado de que essa madeira pode acabar dando problema numa eventual troca de trastes. A galera que fala que Technical Wood é um nome chique para compensado e que é melhor mesmo a escala em Maple, que nunca vai dar problema. Tá. Eu só quero saber a opinião do mestre T635 em relação a essa madeira. E se ela é realmente essa porcaria que dizem sempre. Bom. E se é melhor mesmo em uma escala em Maple. Observação. Tajima Stringberg tem usado bastante a Technical Wood. Não seria estranho esse material ser tão usado. Se ele fosse tão ruim assim. Abraços peritigues. Até a próxima. Valeu. Eu podia estar duvindo agora. É. Eu também podia ter um mim sem essa, viu? Vou te falar, meu. É... Eu não sei o que é que é a Technical Wood. Mas eu digo para vocês o seguinte. Eu até sei o que é, porque eu já vi umas madeiras bem diferentes. O que eu falei? Bom, essa madeira está muito perfeita para ser madeira. Talvez seja isso. E eu acho que na hora de trocar o traço não vai atrapalhar em nada. Desde que você saiba tirar. Tirando direitinho dá para... Se foi colocado o traço e suportou. Talvez num alinhamento de escala, talvez ela se comprometa em alguma coisa. Que eu diga quem tira a escala de Parker. Que é de fibra de carbono. É. Eu já fiz isso. É. Eu coloquei traço numa Parker. Que é colado. Hum. Mas o cara falou que não queria mais colado. Ele falou que queria que eu cortasse. Eu falei. Mas eu vou cortar, mano. Aí eu cortei. Ah, por todos os traços, encaixadinho. Nossa, o cara... O cara deve pegar assim e falou. Quem foi de idiota que cortou a Parker? Eu... Porque eu sou assassino de aluguel. Eu sou lutei de aluguel. Eu pinto R7, eu pinto R9, troco traço de Telecast 54 por um estutaço. Ah, o cara pagou, meu irmão. Eu falo. Ó, bicho. Você vai perder valor. Ele fala. Não, não tem problema. Ó, mas ó. Depois você não consegue vender. Vai falar que trocou o traço. Não, não tem problema. Aí... Eu sou lutei de aluguel. Pode não falar assassino de aluguel. Contratou. A gente não cansa mais um aí pra mim. Acho que eu tô dentro do... Ainda bem que o velho não queria comer, hein? Não, acho que eu tô dentro aqui das calorias aqui. Tem tanta... Ah, tá dentro? Então eu vou comer mais quatro. Não, não. Eu comei só quatro. Não, eu só vou comer mais dois. Não, eu comi um. Ah, é um? É. Desde aquela hora? Ah, mas você tá comendo de um em um? Pra mim, eu comei de bolinho. Ah, aqui vem uma colher de sopa, hein? Aqui vem bem pouquinho, ó. Cada um dos quinhentos. E eu vou parar, meu. Gostoso demais. Obrigado, Rafa. Quando eu vi, balanço assim. Puts, eu odeio ninguém temperado. Ah, não, ele sabe. Aí eu demorei pra entender aqui em português. Não, grelhadinho. Quando eu vi que não tinha nada, mas mano, não acredito que é sem nada. Então não tem muita, realmente, informação sobre technical wood, né? Também não tem. E é uma coisa usada há pouco tempo também. Precisa passar muitas décadas e precisa saber realmente o que acontece a longo prazo em questão de calor, umidade, distorção. Bom. Eu, em 82, um cara levou um material pra mim lá, meu, que eu vou te falar, mano. Eu não lembro o nome dele. Foi desenvolvido aqui no Brasil. Ele levou uma placa desse tamanho assim. O que que você acha desse material? Eu falei, meu, que... Parece... Parece baquelite, meu. Parece ser baquelite. Isso aí é uma madeira resinada que nós estamos desenvolvendo. Super resistente. Você pode fazer um teste com martelo se você quiser. Ela tava pintada de branca. Mano. Com um lado na cor dela, que era meio marrom. Tipo o Eucatex parecia. E aí eu falei, você pode fazer um teste com martelo se você quiser. Pode bater aí. Mano. Mas não... Não dá pra você ver... Um afundadinho. Parecia estar batendo... Entre aspas... Um vidro. Sem quebrar. Nada. Você bastia assim. Tá. Não ficava nem um amassadinho. Nada. Nada. Perfeito. Meu irmão, o que que é isso? É uma resina que eles estão desenvolvendo. Eu não lembro. Eu falo pra você. Fazer uma escala com aquilo seria a coisa mais ideal do mundo. Porque ela seguraria... Seguraria muito o braço. Não teria nenhuma... Variação pro lado. Variação assim. Eu acho ótimo. Bandeiras... Como é que chama? Bandeira... Técnica Wood. Bandeira Técnica. Aquilo é um Técnica Wood. Brasileiro que eu não lembro o nome. Talvez seja até MDF, mas... MDF? MDF? Hã? MDF. MDF é esse aqui. MDF é o sapadinho. E tem o outro lá que é o... Não era isso. E tem o outro que é... Como é que é mesmo? Não. MDF... Tem aqui de lascas. Não. Então... Isso é horrível. Não, a polícia é do Eucatex. Eucatex. Que é horroroso. Eucatex. Eucatex é a marca. Que é do maluco. Que é que faz as... Moswright. Moswright? Dando eletro. Dando eletro. Dando eletro. A dando eletro, para quem não sabe, é feito de... Duratex. Seu Tiguez. O Luiz Fernando Pereira, filho... Diz o seguinte. Quero participar. Tem uma luteiria aqui na cidade. De Juara. Mato Grosso. Fala comigo, Tiguez. Vamos falar sobre... Rastir e Itacamini. Só que é o seguinte. Fala o que? Eles não mandam. Fala o que? Sobre o que? Sobre Rastir e Itacamini. Ué. Só que eles não mandam o contato para a gente chamar. Entendeu? Por exemplo. Felipe Joseph. Nosso Tio Play. Diz o seguinte. Per quanto custa. Cifrões. O passe para o grupinho VIP. E também não manda. É o seguinte. Eu falo para você que eu não sei o preço. Porque eu também não faço parte do grupo. Tá? É o seguinte. Eu vou falar para o Tio Play. Eu não sou bom com o nome, mas eu desenho bem. Por quê? Tio Play, eu vou te encontrar. Vou te encontrar e vai ser agora. Ah, pô. Tá brincando que é o Tio Play, meu. O Tio Ladi. É ele mesmo. Eu não falei do Conterrâneo. De Rondanésia? De Goianésia. De Rondanésia. Põe lá. Vou louco, meu. Ele falou só para ver com o celular. Porque aqui eles não vão usar. Tem nada. Então, boa semana para quem não for. Mas eu recomendo ir, viu? Vai valer muito a pena assistir o... Assistir nosso 30 minutos com o Tio Play. Ô, meu. Vamos assistir o Tio Play. Eu não conheço ele. Vamos conhecer agora, hein? Putz, eu não sei nem o que perguntar para ele. Mas é ele que vai perguntar. É ele que vai perguntar para você. Não é você que vai perguntar. Então, vamos aí. Vamos aí. Tô pronto. Bora. Valeu. Tchau para vocês. Até o 185. 185.